A justiça, toda vez que você tem cargos eletivos, você tem a política envolvida, né? Como que você exerce a política? Não existe um instrumento? O voto não é um instrumento? Você também, mesmo que não seja você diretamente cidadão, que eleja aquele juiz, aquele magistrado, outras pessoas do grupo político estão escolhendo. Então não há uma, quando a gente fala na separação, não há uma independência entre esses poderes. E a dependência vai cada vez, às vezes fica um pouco, não está cada vez, mas enfim, a gente tem que tomar cuidado para ela não ficar negativa.